Como é que será que deve ser a vida de um cara que é líder, mas não é líder? Como é que deve ser? Ser líder e não ser reconhecido na corporação, na carteira de trabalho que ele é um líder. Fala líder, seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui num cenário novo, muito legal, porque eu tô em Itu. Tô aqui na Sigma Six, uma empresa de assessoria de imprensa e também de cuidados de marketing digital. E nós viemos aqui conhecer, enfim, tem surpresas vindo por aí e você vai saber de primeira mão, mais daqui uns dias, o que aconteceu aqui em Itu. A pergunta de hoje é muito simples. Como é que é ser líder? E tá aqui o meu post-it. Como é que é ser líder sem ser líder? É isso mesmo. Como é que você lidera as pessoas? Segundo o post-it aqui que eu preparei a pergunta, a pergunta sobre isso. Qual o comportamento que evidencia que você é líder? Então, vamos por etapas. Primeira coisa, você conhece alguém que lidera, que influencia, que motiva as pessoas ao redor, mas de fato ele não é um líder de carteira de trabalho? Olha, esse aqui é o nosso coordenador de área, líder de área, supervisor de área. Você conhece pessoas assim? Agora, me fala uma coisa, qual é o comportamento que essas pessoas têm? Vai agora, então, faz o seguinte, ó. Responde por você. Talvez você esteja se identificando da seguinte maneira. Olha, Júnior, isso parece comigo. Eu influencio as pessoas, eu inspiro as pessoas, eu dou dicas, eu escuto, eu dou sugestões, eu dou palpite. Cara, eu ajudo a resolver vários problemas dentro do departamento. Acho que sou eu. Beleza. Então, é o seguinte, o que você faz que todas as vezes que uma pessoa pensa em fazer alguma coisa, ela lembra-se, puxa, deixa eu falar primeiro com o fulano. Deixa eu falar primeiro com o Júnior. Olha, tô pensando em fazer alguma coisa, deixa eu falar primeiro com o Júnior. Ah, o que é? Que comportamento é esse? O que você tem? Então, faz o seguinte, vai agora nos comentários desse vídeo e compartilha. Olha, o comportamento que eu tenho é de dar atenção, o comportamento que eu tenho é de dar respostas, soluções, eu sou proativo, eu tenho... Enfim, qual é? Qual é o comportamento? Iniciativa, enfim, qual é o comportamento? Vai agora aqui nos comentários desse vídeo e responde ali qual é o comportamento que você tem, que evidencia que você é um líder, mesmo não sendo um líder na empresa, registrado lá que você é um líder. Vai lá agora, respondeu? Então agora eu vou falar pra você qual é o comportamento que essas pessoas geralmente têm, a maioria delas têm, em primeiro lugar. Talvez você esteja pensando, ó, é que ele é proativo, é que ele tem paciência, é que ele escuta as pessoas, é que ele tem ideias, ele é mais criativo. Qual será? Então, vamos lá. Que comportamento é esse? Se chama iniciativa. Iniciativa, Júnior, mas o que é iniciativa? Então, eu resolvi escrever, então tá aqui, ó. O que é iniciativa? Ação daquele que é o primeiro a propor ou a realizar qualquer coisa. Continuando. É um traço de caráter que leva alguém a empreender alguma coisa ou tomar decisões por conta própria, e isso é uma disposição natural, um ânimo pronto e enérgico para conceber e executar antes que os outros. Pensando além disso tudo, de iniciativa, sabe o que pode ser iniciativa? Pode ser... Vocês estão pensando até aqui, todas as minhas colas aqui, os meus povos cheats, né? Iniciativa nada mais é do que antecipação. Se eu tô trabalhando numa empresa, as pessoas estão vindo até mim, é porque eu tenho iniciativa. É porque eu antecipo muita coisa. Se as pessoas estão vindo até mim pra tirar dúvidas, pra perguntar as coisas, pra resolver algum problema, é porque eu tenho iniciativa. Então, meu amigo, acorda e veja quais são as antecipações que você precisa fazer com o grupo ao seu redor pra que você seja reconhecido primeiro como um líder pelas pessoas com quem você trabalha, pra depois a empresa olhar e falar assim, ah, espera um pouquinho, vamos dar uma atenção especial pra essa pessoa aqui, porque ele é um líder nato. E aí vem essa história do líder nato. Antes de eu continuar, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você acredita que a pessoa nasce líder? Ou ela pode desenvolver a competência da liderança? Se você quiser, responde agora nos comentários desse vídeo. São aprendizados que a gente tem que tirar em todos os vídeos que assistem. Se não, você pode me mandar um e-mail. Aqui na descrição do vídeo tem o meu e-mail, você pode mandar. Qual é a sua opinião? Será que a pessoa nasce, é nato o dom da liderança? Ou ela desenvolve a competência da liderança? Se você vê aqui nos fundos desse cenário que eu tô hoje, é o Michael Jordan. E se você quiser saber mais, tem um livro super rápido. O meu filho leu uma biografia rápida do Michael Jordan, que fala muito sobre isso. Você pode ler também, é muito legal. Muito bem. O que eu quero complementar com esse vídeo também? Cara, se você não está, se você não tem, se você não tá tendo iniciativa, se você não tá antecipando algumas coisas ao seu redor, você vai ter alguns problemas. Você vai ter algumas perdas. E quais são essas perdas? Talvez isso esteja acontecendo com você, cuidado. Primeira perda, alto nível de procrastinação. Deixar pra depois. Depois eu vejo, depois eu resolvo. Baixa produtividade, baixo rendimento, afastamento das pessoas. Sabe o que que acontece? As pessoas começam a olhar e ver que você não tá mudando, que você não tem iniciativa. A empresa traz uma meta, desafia as pessoas. Você não entra em ação, você fica ali patinando. E as pessoas não gostam de estar do lado de gente assim. E elas não gostam de ver esse tipo de comportamento, porque isso atrasa a vida delas. Faz sentido isso? Pensa nisso. Porque afastamento das pessoas. Por que elas se afastam? Porque, pô, eu tô aqui produzindo, trabalhando, produzindo, trabalhando, produzindo, trabalhando. Esse cara não tem iniciativa. A empresa já ofereceu treinamento. A empresa já ofereceu um coach. O Júnior tá aqui com o canal do YouTube. O cara, eu já ofereci pra ele assistir o canal do YouTube do Júnior, que tem uma carrada de conteúdo. E ele não assiste, pô, sério. Vai de sacanagem, né, cara? Então, eu vou me afastar dessas pessoas. Sabe o que que acontece também? Cliente insatisfeito. E aí você vai falar assim, ah, eu não vendo nada. Brother, líder 360. Sabe quem pensa isso? Eu não vendo nada? Líderes convencionais. Esses caras que não querem nada com a vida. Líder 360 enxerga que todo mundo ao teu redor são seus clientes. Clientes internos. Clientes que solicitam a sua prestação de serviço. Clientes, pessoas que você tem que servir. Pessoas que você tem que mostrar pra ela as grandes possibilidades que ela tem. Fica atento e presente pra isso. E eu não sei se você já ouviu falar e se você gosta disso, mas quantas equipes de futebol, quantas jogaram mal uma temporada ou uma pré-temporada pra derrubar o técnico? Sabe por que isso? Porque ele não tinha iniciativa. Esperava acontecer pra depois ter os méritos. Porque o técnico é aquele que o jogador se esforça em campo, faz resultado e ele ganha as honras ali fora. Na hora da entrevista coletiva. Então, quando a equipe percebe que o líder tá tendo, o técnico tá tendo o respeito e a admiração das pessoas e ele não está reconhecendo a equipe, eles jogam mal pra derrubar o técnico. Cuidado, porque talvez a sua equipe esteja jogando mal pra derrubar você. Cuidado, isso é só pra você estar presente e atento. Você deve estar se perguntando por que eu deixei esse espaço aqui só pra mostrar o Michael Jordan? Não! É porque daqui a pouco eu tenho uma convidada super especial que vive exatamente tudo isso que eu acabei de falar aqui e vocês vão conhecer. É uma pessoa fantástica, trabalha aqui nessa empresa. Eu chamo ela daqui a pouco e você vai ver uma entrevista super bacana no próximo vídeo. Até daqui a pouco.